Música Foi uma vitória que foi incontestável, que eu fui no gol, foi merecedor do resultado que você viu em São Paulo? Sem dúvida, né? Ao meu ver é uma vitória incontestável. Antes disso, colocar a minha posição, gostaria de agradecer e ressaltar a torcida que fez um show à parte. Futebol é bonito por isso, né? Antes do jogo já com a chegada e também o próprio nível de concentração do nosso time, que foi muito importante também para que a gente pudesse transformar isso em uma superioridade realmente verdadeira dentro do campo. Ministro, agora é esperar os outros jogos, algumas duas horas de ansiedade para saber o resultado de Chapecoense e o Jolimpídeo. No pior cenário possível, Verdão e Jack conseguimos três pontos. Ainda daria? Nós temos que trabalhar em cima do que o clube, o que essa camisa e o que o nosso trabalho representa, né? É buscar sempre a vitória, respeitar os adversários, não deixar que outras coisas nos influenciem. Nós estamos paralelo ao campeonato catarinense, a gente já sabe disso há algum tempo, trabalhando para um brasileiro, que é muito forte e difícil. Então nós temos que manter o nosso nível de foco, de concentração e de competitividade no mais alto nível possível, para que a gente, volta a dizer, não chegue dia 15 e fale, ah, agora nós vamos estrear no brasileiro. Não, a gente tem que estar preparado antes. Vinícius, você acabou optando pelo Hermel, a entrada do Joguin, com relação do Figueirense, acabou treinando também com o Dordô, o Dordô Coruban, e por que essa colocação, principalmente do ataque? Porque o único jogador de origem mesmo, atacante, que substitui hoje o Rafael Moura, é o Gabriel. E ele tinha ido muito bem no jogo pesado lá contra o Inter de Lages e no outro contra o Metropolitano, foi muito bem. E se nós optássemos, por exemplo, um Dordô, ficaria sem a referência um time com mais força, talvez, no meio, mas menos agressivo. Como eu trabalhei muito a marcação, a pressão alta, né, então era importante que o Gabriel já ficasse ali. E aí a gente, com os nossos dois meses, o Badir e o próprio Ferrugem, fazendo essa pressão o tempo todo neles, seria, para mim, ao meu ver, a melhor opção e, mais uma vez, o Gabriel foi muito bem no jogo. Obrigado. 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 Por isso, eu me lembro que no ano de 2013, aquele jogo que o Guilherme, que se foi o Badrante Há, você chegou a conversar com os jogadores, o Guilherme, que você vai ter um papo sobre isso, que não era mais um jogo, era um clássico. A gente tinha que entrar diferente. Você andava de um clássico, o Guilherme que estava a outra cidade e tudo mais. E agora, nessa vitória, você chegou também de chapalhão, de conversar com ele, tipo, ó, isso aqui é um clássico, não é qualquer jogo, é um campeonato estadual, mas não é nada também à parte. Aconteceu esse papo antes, mas foi essa troca de tempo aí? Ah, sem dúvida. Eu até citei para vocês na entrevista após o jogo contra a Chapecoense, que eu já tinha alertado os jogadores, a semana é diferente, o clássico é diferente, e óbvio, você tem um trabalho aliado à questão tática e técnica, você tem um trabalho no decorrer da semana, eu gosto de ir aumentando, indo gradativo até pilhar os caras, né, que a gente fala, motivar, dar a última motivação de hoje. Preparamos sempre o material, a gente busca também passar para os jogadores, existem muitos jogadores que já disputaram outros clássicos, Grenal, Atlético Cruzeiro, Platu, mas cada clássico tem a sua particularidade, é isso que nós procuramos passar, principalmente no dia de hoje, para esses jogadores, para refletir bem a importância que é para a torcida, para a cidade, e para a carreira deles, inclusive dentro do próprio Figueirense, uma vitória, e mais que uma vitória, é transpirar realmente sangue num jogo desse, para que a torcida reconheça e para que nós também possamos sair vencedores. O clássico tem esse poder? Tem esse poder, a gente faz um trabalho totalmente diferenciado com relação a outros jogos. O clássico sempre tem a história de muitos heróis, e muitos vilões hoje têm a figura do Guilherme Guilherme. Como é que foi esse período, ele acabou sendo entretenido, não recebeu oportunidades, até chegar num clássico onde você chama e no segundo tempo ele acaba sendo inscrito? O Guilherme, ele teve um tempo que ele acabou ficando no departamento médico, depois voltou, eu conversei com ele antes de um jogo, ele falou que se sente melhor jogando pelas beiradas, então ele estava jogando centralizado, e eu, com a informação que eu tinha desde o início, eu também estava colocando o jogador numa posição que não era dele, então a partir desse momento ele começou a disputar a posição com os outros. Eu lembro que duas semanas atrás, antes de um jogo que ele não seria relacionado, mas fez uma semana muito boa, eu chamei, dei os parabéns para ele, falei que estava muito satisfeito, e que era questão de oportunidade, para ele não baixar a cabeça. E é assim que tem que ser na vida, nós temos que ser assim. E a oportunidade apareceu, e a confiança veio, porque foi a primeira substituição, tínhamos outros jogadores, mas por a gente entender e prestar atenção e saber das características dos jogadores, por exemplo, o trabalho de finalização dele é muito bom, nós até conversamos, eu e o Tuca no banco, ele falou, vamos colocar ele porque ele faz gol, ele faz gol, porque as bolas estavam passando ali, nós estávamos criando as oportunidades, mas não tinha o fazedor de gol, ele foi o artilheiro da Série C, e o gol que ele fez realmente é um gol de quem sabe fazer gol. E a substituição do Dudu, ele se indica ou foi a opção dele? Como que você faz a pessoa com essas mudanças? O Dudu foi uma troca natural, ele já tinha caído um pouco o ritmo, justamente eu falei agora, e os outros dois, a forma com que eu estou jogando e a forma com que eu preparei o time, eu preparei o time para 10 minutos de pressão, principalmente alternando, alternando, ora ferrugem, ora badir, nos zagueiros, em nosso meia, trabalhando em pressão nos zagueiros adversários, e isso desgasta muito, fora o que eu estou pedindo para eles, compactar e fazer os corredores ofensivos. Então eles tiveram desgaste, pediram para sair, deram a contribuição deles, e os dois que entraram também no momento, era um momento muito mais defensivo, porque a gente já estava na frente do placar, e também conseguiram cumprir a missão. Ministro José, qual está no Brasil? Existe algum planejamento de ir com algum time ministro, força máxima, depende do resultado de logo mais ainda, da champecoência do JEC? Não, a gente não sentou para conversar nem com direção, nem com missão, mas nós temos que ir com a força máxima, né? Temos que ir com a força máxima, a gente não está numa situação, se dá o luxo de mesclar, não, nós vamos com o que temos de melhor. E agora, por que a gente vê um pouco mais aliado para todo mundo agora? Sorrir, curtir, juntar com a família, é um pouco mais leve agora? É, era o último clássico do ano, né? E a gente sabe que são dois resultados importantes para a nossa torcida para o clube. Um, são todos os outros resultados do ano, e o outro é o resultado do clássico. Então, acho que a gente dorme com a consciência tranquila, de certeza que o caminho está certo, correto, não só pela vitória, né? Mas, de estar realmente crescendo jogo a jogo, é a quinta partida que a gente não perde. O último gol que nós tomamos, infelizmente, foi irregular. Então, a gente está demonstrando a maturidade, e eu acho que a gente pode dormir hoje com o sentimento de dever cumprido para o clube, para a gente também, para a nossa torcida. O Peremis, fora o jogo em si, você viu alguma coisa ali na confusão, alguma provocação, o Peremis, porque é incomum, a gente, para o Peremis sair do sério como foi depois do jogo de hoje. Não, eu não vi, porque eu já estava caminhando, eu falei para os jogadores, vão comemorar, e já estava caminhando, porque tem que ser os jogadores. Aí, quando eu vi, vi um tumulto, o máximo que eu fui foi tentar separar, mas quando eu vi também que já não dava, eu também já saí, porque não adianta. Separar nessa hora aí, às vezes você toma um ali sem saber, né? E também os jogadores têm que ter essa consciência aí.